Ei, 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 ei. ADIM. AI. OLAN. попадaram. Vamos morar o programa. ADIM. AI. 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 O 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 Boa, boa! Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. 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 Sim, sim, sim.